Vejam pessoal, estou aqui com a placa portátil da Blueti, é um modelo de 120 watts. E o que é que tem de especial nessas placas solares portáteis flexíveis da Blueti? Vamos dar uma acompanhada agora nesse unboxing dessa placa e a gente faz uma breve explanação das características dessa placa e vamos comparar com uma placa comum aqui que eu tenho de outra marca, uma placa também portátil, flexível, de outra marca. Para a gente dar uma verificada, essa aqui pessoal é de 200 watts e essa da Blueti 120 watts. E o pessoal fala que essas placas são muito especiais da Blueti. Então vamos conhecer aqui nesse unboxing essa placa de 120 watts. Vamos ver se tem alguma especificação já aqui na caixa. O modelo dela é a PV120, 120 watts. Eficiência 23,4%, altamente eficiente. A tensão máxima, voltagem, voltagem em circuito fechado. Veja, não é nem VOC. Circuito fechado 19,6 volts, atinge uma tensão bem elevada com o circuito fechado. E corrente máxima 6,1 amperes. E a corrente, a corrente não, a tensão em circuito aberto 24,4 volts. Funciona em uma temperatura de menos 10 graus Celsius, até mais 65 graus Celsius, uma gama de temperatura bastante grande aí. E vamos abrir essa caixa e verificar a placa solar da Blueti. Vamos fazer unboxing, apresentar o produto para vocês. Também já chegou aqui do lado, nossa estação. A gente já fez no canal principal, tá? Se esse mono do EB3A, que é uma estação solar portátil, uma estação de energia solar portátil, de 600 watts, nominal, 1200 pico. E agora chegou, para a gente fazer o teste no canal principal, a estação EB70F. Vamos continuar aqui com a nossa placa solar da Blueti. Vamos lá. Vamos tirar aqui da caixinha. Bacana. Bem protegida. Vou tirar a caixinha aqui. E vou colocar aqui no chão. E vamos. A caixa já bateu no pedestalzinho aí do celular que está filmando. E vamos lá abrir. Deixa eu pegar o estilete de volta aqui. Vamos abrir aqui. Tirar a fita. E mostrar para vocês a placa solar da Blueti. O que é que tem tão especial nessa placa? Muito bem falada. Muito bem comentada. Bem embaladinha aqui. Para transportar tem que ser assim, viu pessoal? Plástico, bolha, proteção de tudo que é lado. Olha que legal. Vai sair um pouco azar da filmagem aí, pessoal. Para tirar tanta plástica, tanta fita. Aqui. Bacana. Já é bem bonita. Vamos olhar aqui atrás. Tem aqui umas travinhas, né? Aperta para abrir a placa. Já tem uma proteção para ela não abrir de vez de surpresa. Tem uma bolsinha aqui. Onde tem o cabo. Já dá para ver a diferença dessa placa portátil para outras placas. Olha a espessura do cabo que a gente tem aqui. Vejam. No mínimo aí, 4 a 6 milímetros de cabo saindo. Dupla duridade. Bacana mesmo. Com as informações que estavam na caixa. Aqui na própria placa. Repetiu todas as informações na caixa. Bacana mesmo. E vamos agora ver o tamanho. Quantas partes abrem. E aí, eu acho que eu vou ter que mostrar ela no chão. Bem interessante. Que eu vou já comentar com vocês no comparativo com outra placa. Eu acho que essa placa vai ser muito diferenciada. São 4 partes, pessoal. Eu vou tentar dar um zoom negativo aqui para enquadrar ela no vídeo, mas eu vou fazer um comparativo com a outra placa de outra marca de 200 watts aberta. Veja que é uma placa de 120 watts em 4 partes. E você... Eu vou tentar filmar bem de perto aqui os detalhes dessa placa. Ela é diferenciada de todas as placas portáteis que eu já testei, já utilizei. Até aqui o material é diferente. Parece uma escama. É bem interessante essa placa da Bluett. E essa é a de 120 watts. Antes de falar mais dela, eu vou tentar colocar ela no chão em paralelo com essa placa aqui de 200 watts de outra marca. Para a gente ver a comparação entre a placa de 120 WT e a de 200 watts de outra marca. Vejam, pessoal. Coloquei aqui no chão as duas aqui lado a lado. Ali a placa da Bluett de 120 watts e aqui uma placa solar flexível de outra marca sendo vendida como 200 watts. O bem interessante é que é praticamente o mesmo tamanho. se você for olhar as costuras e tirar aí a parte das costuras a da Bluett é de 120 watts é do tamanho da placa de 200 watts de outra marca. Isso eu já tinha visto no site deles pelo tamanho. A de 200 watts ela é bem maior e as outras mais potentes é bem diferenciada sem contar o detalhe aqui. veja o detalhe da Bluett e das placas dessa outra placa aqui dessa outra marca que a gente já fez alguns testes. Só para você ter uma ideia essa outra marca aqui apesar de anunciar 200 watts deu 120 nos testes. Vamos ver a Bluett ela tem tudo aí para entregar 100% da potência anunciada no mesmo tamanho de uma placa maior. Outra coisa interessante aqui pessoal é essa estrutura de inclinação da placa da Bluett que ela vem com ajustes. Eu consigo aqui ter 4 pontos de ajuste de inclinação. E isso é bacana dependendo do momento aí do dia da inclinação do sol a gente consegue aí buscar a maior eficiência dessa placa com esse com esse suporte ajustável aí da placa da Bluett essa PV 120 watts. Manualzinho aqui pessoal da placa também acompanha o seu manual completo com todas as características e informações que a gente já tinha mostrado aqui na caixa dela 120 watts VOC 24.4 volts tensão bem alta para uma placa flexível excelente VMP 19.6 6.1 amperes 25 graus e 4 módulos aí 4 módulos nessa placa flexível aí na PV 120 da Bluett depois vamos fazer aí o teste de potência ela no canal principal Bluett essa placa é realmente diferenciada e vamos testar com as estações essa lei está prontinha para a gente fazer vídeo no canal principal AEB70S já fizemos da EB3A lembrando que todos os links da Bluett na descrição do vídeo tchau 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 Obrigado.